Olá, seja bem-vindo. Você está aqui na XP com uma questão bem característica do Enem Linguagem. Sou Cláudia Fumi e estou pedindo a você que já olhe aqui, ó, depreende-se. Isso aqui é o quê? Isso é inferência, isso é dedução, isso é conclusão. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar o texto, mas vai chegar a uma resposta que não está no texto. Ela é apontada a partir do texto. Então, nós temos assim. Ele era o inimigo do rei, nas palavras do seu biógrafo, Lira Neto. Ou ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Bom, assim era José de Alencar, inimigo do rei. Ele colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de Guarani e Iracema, tido como pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. Então, as múltiplas facetas é tudo aquilo que ele está dizendo aqui que José de Alencar foi. Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, o que é que se depreende? Ou seja, o que é que se deduz? Nós temos aqui três coisas importantes. A forma como ele lidava com as pessoas, aquilo que ele criou como romancista e as outras funções dele. E a terceira é o fato de a gente ter uma obra digitalizada. Bom, a questão pode ser sobre qualquer um desses pontos ou sobre todos eles. Então, a gente vai localizar aqui informações erradas primeiro. Depreende-se que o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Olha, ele colocou aqui nativistas indianistas históricos no mesmo pé de igualdade. E isso daqui vai eliminar essa separação aqui. Letra A está errada. Letra B. A digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. compreender, não. Descobrir não é compreender. Então, a letra B está errada. Compreender seria outra coisa. Letra C. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Memória linguística por quê? Porque ele é romancista. Ele é o pai do romance brasileiro. E identidade nacional porque ele faz parte da história. Ele é a personagem histórica do século XIX. Então, está aqui. Esse daqui, certo? E esse daqui, deixa eu ver o que é aqui. O pai do romance. Então, esses dois aqui é que vão fazer com que a gente diga assim. Aqui está tudo ok. Letra D. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil Imperial. Olha, não é a divulgação por meio da digitalização que demonstra a importância. Ela vai ajudar na descoberta. Então, a letra D também está errada. Letra E. O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. Atemporal, não. Ele fez o quê? Ele trabalhou... O pai do romance no Brasil. Ele fez o quê? Ele trabalhou com a história do Brasil ali na época dele. Então, não é atemporal. Letra E está errada. A gente confirma a letra C e sai feliz porque viu que a questão não era difícil. É assim aqui no EXP. Fica que a gente tem mais questão.